Em 1924, em Paris, os Jogos Olímpicos já estavam estabelecidos como o evento esportivo mais importante do mundo. Os britânicos chegaram com uma forte equipe. Nas provas de velocidade, no entanto, os americanos eram os principais adversários. Havia dois americanos de primeira classe na final dos 100 metros, Jackson Shawls e o então campeão Charles Spadok, e ambos eram favoritos ao ouro. Os britânicos eram representados por um estudante de Cambridge que recentemente tinha quebrado o recorde inglês no salto em distância. Mas Harold Abrahams estava certo de que sua melhor chance de um ouro olímpico estava nos 100 metros. Quando ele cruzou a linha de chegada, ele tinha corrido à prova de sua vida. Outro velocista britânico deveria ter estado naquela final, mas houve uma virada no destino. Eric Liddell estava escalado para os 100 metros, mas se retirou quando descobriu que as eliminatórias cairiam num domingo, seu dia religioso. Ao invés disso, Liddell correu os 400 metros e chegou à final. Sem ser considerado favorito, Liddell correu muito inspirado. Largando na última raia, ele passou a marca dos 200 metros em fantásticos 22.2 segundos, um tempo que muitos achavam difícil de manter. Mas Liddell não mostrou sinais de cansaço ao chegar à reta final. Na verdade, ele aumentou sua vantagem. Quando ele cruzou a linha de chegada, tinha marcado o novo recorde olímpico com 47.6 segundos, deixando os outros corredores olhando em desespero. O filme Carruagens de Fogo, de 1981, dramatizou as histórias heróicas de Abraham e Liddell para uma nova audiência. Mas seus momentos reais de vitória aconteceram em Paris, em 1924.